Fala moçada, Lê Santana falando aqui com vocês, tudo beleza? Bom, hoje um videozão aí de harmonia musical É um trecho da última aula que eu postei lá no nosso curso Harmonia com Consciência Quero contextualizar essa aula aqui primeiro pra vocês Porque é um trecho específico dela em que eu abro um parêntese que eu acho bem legal de estar mencionando Primeiro eu quero só pedir pra vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal Fiquem ligados porque dia 12 de março vai rolar o lançamento do meu primeiro disco Eu quero muito que vocês ouçam, que vocês conheçam esse trabalho Que me ajudem a divulgar ele também, foi feito com muito amor, muito carinho Tem muita harmonia legal, muito arranjo legal, muita letra boa Uma concepção bem legal, bem brasileira, enfim E como esse vídeo é um trecho de uma aula lá do nosso curso Harmonia com Consciência Eu quero informar que as aulas retornaram Porque eu precisei passar um tempo sem postar aula lá pra conseguir mergulhar na produção No arranjo, na parte da mixagem, enfim, na produção como um todo do disco Mas já retornou as aulas e daqui em diante a gente segue com a frequência normal Se você quiser ser meu aluno lá no curso Harmonia com Consciência É só você acessar www.canaljoaumbemol.com É um curso completíssimo de harmonia desde o básico Se você não sabe nada de harmonia, independente do instrumento que você toca Já tem conteúdo pra você lá E até conteúdos super avançados Tudo muito gradual Então praticamente 100% das pessoas que estão lá no curso até agora Demonstraram muita satisfação com esse processo metodológico e didático Você tem a opção de pagar por mês, se você quiser Por semestre, que sai proporcionalmente um pouquinho mais barato Por ano, que sai proporcionalmente um pouquinho mais barato ainda E você tem a opção de fazer um pagamento inicial, que é o plano vitalício E você tem acesso pra sempre O conteúdo do curso é o mesmo Pra todos o que muda aí é que quanto mais longo é o plano que você paga Maior é o desconto que você tem Bom, mas vamos falar do conteúdo que eu vou postar aqui pra vocês É o seguinte Essa é uma aula a respeito do modo frígio com terça maior Também conhecido como frígio dominante Ou frígio maior Ou mixolítico com nona menor e sexta menor E nessa aula eu trago quatro perspectivas de análise sobre esse modo A função de cada nota do modo As sobreposições possíveis dentro do modo As pentatônicas possíveis dentro desse modo E as aberturas quartais possíveis dentro dele também É uma aula super extensa, ela ficou com 43 minutos Mas fala, acho que, tudo o que tem pra ser falado a respeito desse modo tão popular E aí, quando eu começo a abordar a função de cada nota dos modos Aí eu chego nas tensões nona menor, décima primeira e décima terceira menor E sugiro nessa aula que o critério mais interessante pra você escolher qual ou quais tensões usar Sobre esse acorde É pensar na condução de vozes do acorde dominante pro acorde seguinte A priori um acorde de resolução Então eu discorro nesse trecho da aula sobre a importância de ter esse olhar horizontalizado da harmonia Que é pensar nas vozes, como elas vão escorregando entre os acordes A gente que estuda música popular, é muito normal a gente ver os acordes como blocos separados E essa visão, ela não é de toda ruim Porque ela é fruto de algumas conquistas que a música popular, que o estudo da música popular nos deu A gente tem os acordes dominantes e sabe como eles se comportam Aí a gente tem as tensões mais comuns sobre os acordes dominantes Nona menor, quinta aumentada, sexta menor, no caso do modo frígio maior, que é o tema dessa aula A quarta justa, tem a quarta aumentada, tem em outros modos, tem a nona aumentada também, enfim E a gente sabe que essas tensões funcionam sobre acordes dominantes Aí bate aquela coisa, tá, mas qual que eu uso em qual momento? Pois bem, aqui eu trago uma boa maneira, um bom critério pra você pensar em quais tensões você escolhe Sobre os acordes da sua canção, do seu arranjo A condução de vozes Então, por exemplo, isso vai ser falado na aula, mas só mencionar aqui rapidinho Pensando nas tensões que você tem no acorde de resolução Você escolhe melhor as tensões que vão vir sobre o acorde dominante De forma que as tensões do acorde dominante escorreguem com alguma naturalidade Para as tensões do acorde de resolução Entenderam a jogada? Então eu demonstro alguns exemplos aí nesse trecho da aula Repito que foi apenas um parêntese que eu abri, tá, dentro dessa aula É uma aula a respeito do modo frígio maior E lá no curso eu tô fazendo uma aula dessas pra cada modo Mas eu acho um tema bem importante, bem interessante Porque a gente se acostuma muito a esse pensamento por blocos que individualizam os acordes De cá um dó 7b9, de cá um fá menor com 7minona Eu sei que o dó 7b9 é dominante do fá menor, então vai dar certo Mas como isso dá certo? Quais notas desse dó 7b9 vão ser atraídas pelas notas desse fá menor com 7minona? Entende isso? Esse raciocínio horizontal que é tão comum na música clássica Talvez porque nos períodos clássicos não havia a mesma tipificação das propriedades dos acordes Em termos de tensões, em termos de funcionalidade É uma especulação isso que eu tô falando, tá? Então talvez os compositores dos períodos clássicos fossem obrigados a ter esse olhar horizontal da harmonia Para vendo as conduções de vozes individualmente Como a gente conseguiu tipificar os acordes através dos modos e as suas respectivas tensões É normal a gente olhar para um acorde como se ele fosse uma caixinha fechada Pega um dó 7b9 ali, fechadinho, enfia ele na harmonia Sem saber direito como as vozes desse dó 7b9 vão se relacionar com as vozes do próximo acorde Então é isso que eu quis trazer aqui para vocês nessa aula Beleza? Eu espero que vocês gostem, espero que isso seja válido Que ajude vocês aí no processo composicional, nos arranjos de vocês Volto a pedir que vocês visitem lá o nosso site www.canaljoambemol.com Tem muita coisa boa lá no nosso curso Um abração e fiquem aí com a aula Valeu! Então eu acredito que o melhor critério para a gente escolher as tensões Que a gente vai empregar sobre um acorde do modo frijo maior É a condução de vozes que se dá entre o acorde dominante Que é onde está o frijo maior e o acorde de resolução Condução de vozes, gente, é um olhar mais horizontalizado da harmonia É muito comum na música clássica Na música popular é normal também uma visão mais de bloco Esse olhar de bloco faz parte também Faz parte das construções que a gente conseguiu elaborar a respeito do som de cada acorde Então, por exemplo, você olha para um dó com sétimo e nona menor Com uma caixinha fechada, com um elemento só Você já sabe o efeito que ela vai causar E esse olhar mais horizontalizado, que remete à condução de vozes É prestar atenção nas notas de um acorde E do acorde que vem após ele E ir percebendo como as notas daqui escorregam para as notas daqui Do mesmo jeito que a gente analisa a resolução do trítono Aquela coisa de que você tem o trítono aqui E uma notinha vai subir meio tom A outra notinha vai descer meio tom Assim se dá a resolução do trítono Isso é um olhar horizontal Você tem as notas do acorde dominante As notas do acorde de resolução E vai prestar atenção como as notas do acorde dominante Vão sendo individualmente atraídas para as notas do acorde de resolução Você olha mais assim, um olhar mais horizontal E eu convido a todos vocês com muita veemência A olharem para a harmonia musical também por esse ângulo Quando a gente está mergulhado no arranjo, numa produção musical A harmonia vira uma ferramenta Ela não é a finalidade Então você olha para o todo Você olha para a canção como um todo E esse olhar vai ficando mais criterioso À medida que você tem vários ângulos para explorar Você tem esse olhar em blocos E tem esse olhar mais horizontalizado Eles se integram, eles se ajudam Então tenha também esse olhar horizontal Que vai percebendo as vozes dos acordes Como elas estão percorrendo ali através dos acordes Então vou deixar aqui alguns exemplos para vocês pensarem Que partem da seguinte indagação Quais são as melhores tensões dentro do modo fringe maior Que eu tenho para usar E aí eu disse para vocês há um minutinho Que o melhor critério é olhar para a condução de voz Vamos ver como isso acontece Imagine que você está em uma tonalidade menor E tem ali o movimento 5-1 Só que nesse 1 A nota da melodia para na nona Ou da melodia ou do arranjo Enfim, não vem ao caso Mas você vai ter a nona Então você vai ter um acorde menor com nona No acorde de resolução Isso faz com que seja viável Ou que seja favorável Você usar a sexta menor no acorde dominante Do modo fringe maior E por quê? Porque da sexta menor do dominante Para a nona do acorde de resolução Vai rolar uma espécie de atração Decorrente de um movimento cromático Por exemplo, pensa no acorde de resolução Fá menor com sétima e nona A nona de Fá é a nota Sol Guarda isso O dominante de Fá é o dó com sétima Se você pensar esse dó com sétima frígio maior Ele nos dá como opção a sexta menor E a sexta menor de dó É a nota lá bemol Do lá bemol no dó com sétima Para o Sol, que é a nona de Fá A gente tem essa escorregadinha de meio tom Agora pensa que o nosso acorde de resolução É um fá menor com sexta Acorde de modo dórico A sexta de Fá é a nota ré O dominante de Fá é o dó com sétima Nesse dó com sétima você pode pensar frígio maior Qual que é a tensão que vai dar um movimento interessante aqui? A nona menor Por quê? A nona menor de dó é a nota ré bemol A sexta de Fá é a nota ré De um para o outro a gente tem também esse movimento cromático Isso faz com que melhore Ou que intensifique essa sensação de atração de um acorde para o outro E agora um terceiro exemplo que junta os dois Imagina que o acorde de resolução é um fá menor com sexta e nona Nesse caso vai ser interessante que o dó com sétima Que nessa aula a gente está abordando ele como frígio maior Possua as tensões nona menor e sexta menor Por quê? A nona menor de dó é a nota ré bemol Que vai ser atraída para a nota ré Que é a sexta de Fá A sexta menor de dó é a nota lá bemol Que vai ser atraída pela nota sol Que é a nona de Fá Então você tem toda uma condução das vozes Desenvolvendo as tensões que faz esse dó com sétimo E as suas respectivas tensões Desaguarem perfeitamente bem no fá menor Com as suas respectivas tensões também Então olhando para o acorde de resolução A sua estrutura e as tensões que ele tem Ou que ele precisa ter Ou que você quer que ele tenha Você escolhe melhor as tensões que você quer julgar Sobre o acorde dominante ou vice-versa Olhando para as tensões que você quer Ou que você precisa que o dominante tenha E você escolhe melhor as tensões que você quer Que o acorde de resolução vá ter também Então eu volto a recomendar Que vocês olhem para os movimentos harmônicos Nas análises que vocês fizerem Nas construções dos arranjos de vocês Também nessa ótica horizontal Vê como as vozes estão se movimentando Não pense apenas em blocos Que individualizam os acordes Por mais que você saiba Que o dó com sétima e nona menor Vai desaguar no fá menor Tá tudo certo É interessante você saber como Criam conexões entre as vozes do acorde Porque música é uma coisa fluida E essas conexões favorecem a fluidez da canção A gente que estuda piano Lá no comecinho a gente aprende A gente começa a aprender isso Com o nome de encadeamento de acordes Seria mudar de um acorde para outro Movendo o mínimo possível de dedos Aproveitar as vozes em comum Fazer movimentos mais discretos Aí em arranjo de composição A gente aplica esse conceito Em um nível mais elevado Levando em consideração o modo As tensões e tal Que é o que a gente está fazendo aqui hoje Porque a gente está fazendo aqui Se a gente está fazendo aqui Obrigado.